Bonitões e bonitonas, com oferecimento de Nice, Alianza e Stock Soluções, começa agora o MaguCast e eu trago o resumo com as principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. A gente vai rolar a vinheta e você fica por aí que eu já volto. Não sai daí não. Sejam todos muito bem-vindos a mais um MaguCast. Meu nome é Anderson Magu, já vai deixando o like, compartilha e avisa para todo mundo que a gente está no ar. Essa semana foi muito louca. Vocês viram que eu fiquei três dias lá, dedicado, focado lá na Expo 7, mostrando diversas soluções para a galera que acompanhou nas redes sociais. Foi muito legal. Então, para você que não teve a oportunidade de me acompanhar nas redes sociais, esse programa vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de eu ficar aqui mostrando as matérias, enfim, de coisas que foram, que aconteceram, que as empresas divulgaram, eu vou mostrar para vocês agora aqui um pouco do que aconteceu lá, coisas que a gente gravou, que a gente mostrou. Vai ser quase que uma retrospectiva, só que tem algumas coisas interessantes que eu preciso te mostrar aqui também. Então, vamos começar. SEG Summit 2024. Pois é, essa semana. Mano, eu espero que você não tenha sido nenhum pé de pano e não tenha perdido a oportunidade de comprar o seu passaporte para o primeiro lote aqui que aconteceu, que virou na sexta para o sábado, hein? Então, se você não conseguiu aproveitar, sinto muito, mas agora já entramos no segundo lote. Mas calma, fica tranquilo. O SEG Summit vai acontecer no dia 23 de outubro, lá no Distrito Aembi. E para você participar, você pode adquirir o seu passaporte aqui no SEGSummit.com.br e digitar ali o cupom MANGUCAST para ter 20% de desconto. Bom, não vai ser como no primeiro lote, mas vai te ajudar bastante nisso daí. E é para quem vai participar ali só acompanhando os expositores e tudo mais. A entrada é gratuita, não precisa comprar nada. Mas, eu te aconselho a adquirir esse passaporte aqui para poder ter acesso às outras áreas do evento, inclusive porque vai ter palestra do Ricardo Amorim, João Kepler, Carla Sarne e o encerramento ainda vai ter o show do JQuest. Então, não é só um evento de segurança e tecnologia, mas um evento de formação, de networking, de muito relacionamento. E, claro, ter acesso a essas outras áreas do evento pode te ajudar bastante. Então, corre lá, segue summit.com.br e digita o cupom MANGUCAST para adquirir o seu passaporte. E agora, eu vou te dar um recado que isso é muito importante, hein? Se você é do mercado de condomínio, você não pode perder no dia 13 de junho, das 14h às 20h, um evento com palestras, com happy hour lá no CT Hub. São soluções inteligentes para condomínios. E eu fiquei muito feliz de receber o convite para ser um dos palestrantes. Então, a parte que eu vou palestrar para a galera aí de condomínios, síndicos, administradores, são formas e métodos que você pode ter na hora de... que você pode adotar, na verdade, na hora de fazer a contratação de uma empresa de segurança. Fica de olho aqui, entra no Instagram, no arroba CT Hub oficial, para pegar ali o link certinho. Você vai entrar, vai preencher um formulário e um detalhe. As vagas são exclusivas, são limitadíssimas e é exclusivo para o mercado condominial. Então, é para gestores, síndicos, é um público extremamente qualificado. Então, participe, vai ser importante e eu te vejo lá. Calma, calma, a gente já vai falar da Exposec, você já vai ver algumas novidades que eu encontrei lá pela feira. Mas uma das grandes novidades dessa semana aqui, que acabou passando e a outra também, foi que a Alianza Catragas agora se chama Alianza Controladores de Acesso. Claro, o nome mudou, a identidade visual mudou, mas a qualidade dos produtos e o equipamento continua ainda melhor. Então, é o seguinte, eu entrei aqui no Instagram deles para te mostrar, no arroba Alianza Controladores. Olha o logo deles, que legal o que eles fizeram. E é o seguinte, tem um pedacinho de um vídeo aqui que eles gravaram lá na feira. Olha que legal isso aqui. Muito bacana, mostrando um pouco do estande, dos bastidores. E eu cheguei até a gravar um vídeo lá com eles, na parte do torniquete de vidro, que na verdade eles fizeram uma brincadeira muito legal. Deixa eu visitar por aqui, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver, fecha aqui. É exatamente esse aqui. Olha que legal. Olha que legal isso aqui. Passou lá e já validou. Muito bacana, né? Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente viu lá no estande da Alianza. E detalhe que isso aqui é uma parceria que eles têm com a Cura. Então, a Cura colocou um módulo ali de reconhecimento de íris e aí você já chega e já avalia. Enfim, é mais uma evolução da tecnologia mostrando aí para a galera. E claro, esse torniquete aqui que eles levaram para a feira foi muito interessante porque eles fizeram meio que um híbrido ali. Então, tinha uma parte com vidro reto, outra parte com vidro curvo e a outra parte de metal. Então, com isso, com um equipamento só, eles conseguiram mostrar três formas de montar esse equipamento além de diversas outras soluções. Então, faz o seguinte. Acompanhe esse vídeo lá neles no arroba Alianza Controladores. Aqui embaixo tem outro vídeo que eu gravei com o Thiago também. Ficou bem legal. E conheça mais sobre as soluções que a Alianza tem para te oferecer. Mini torniquetes, protetores de reconhecimento facial, catracas. Enfim, tem muita coisa e eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, fica de olho. E olha que legal. Essa semana, andando lá pela Exposec, eu encontrei um monte de gente na NICE. E, inclusive, com pessoas lá da Itália, da fábrica lá do NICE Group. Os belos da NICE. Muito legal isso aí, né? Eu ainda brinquei com eles, tentei falar um pouquinho de italiano, mas me enrolei todo. Foi uma... Como que é o negócio lá do Senha que você falou? Foi uma parmegiana, foi uma patacada. Enfim, a Luciana fez uma brincadeira comigo falando que eu tinha feito uma salada italiana lá. Mas, enfim. O grande lance é que eles reuniram lá na fábrica de Limeira. Uma galera muito bacana. Um público focado em soluções ali, direto com os equipamentos da NICE. Foi muito bacana. E é o seguinte. Eu vim aqui no site da NICE para te mostrar. No nice.br. Porque, além da toda solução que você já conhece da NICE. Que você já está acostumado com os automatizadores. Que são os motores dos portões. A parte de intertravamento. Reconhecimento facial. A linha We Go que a gente vai mostrar mais algumas vezes aqui para vocês. Inclusive, eu estou com uma caixa que chegou para mim. Eu vou mostrar para vocês. Muito legal. Essa linha aqui. A gente vai colocar na bancada para apresentar. Eu quero mostrar para vocês o lance que eles fizeram aqui com o Yubi Home. Se você ainda não conhece o Yubi Home. Ele é um equipamento que é para a sua vida ficar ainda melhor. Então, ele consegue fazer todo o gerenciamento da casa de casas mais inteligentes. Então, automatização dos portões. Automatização das persianas. Das luzes. Ele consegue controlar a parte elétrica por meio de outros dispositivos que você vai colocando ali. Enfim, tem muita solução bacana. Agora, para você saber mais sobre o Yubi. Todas as soluções de casas inteligentes que a NICE tem para te oferecer. É muito simples. É só você vir aqui no nice.com.br e dar uma olhada na como que funciona. A qualidade dos materiais é muito legal. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, corre aqui no nice.com.br. E não esquece de segui-los também lá no Instagram, no Nice Brasil Oficial. E aí? Está curtindo esse programa? Então, o negócio é o seguinte. Agora, a gente vai começar a rolar o vídeo lá que eu gravei durante a Expo Sec. Eu tenho certeza que você vai gostar porque ficou muito legal. Então, confere aí. Segundo dia de Expo Sec. Estamos dando uma geral aqui. Hoje, estou com o Rafael, meu irmão. Fala, Rafa. E com meu pai lá atrás. Parece que ele é mais baixinho, assim, olhando de cima. Parece. Mas, enfim. Só o Jus está junto com a gente aqui. E a gente está dando um rolê pela Expo Sec para mostrar o segundo dia. Hoje está caótica a parada, né? Então, já começou. Movimentado. Desde lá da rua. Então, se você está chegando agora, são quase 4 horas da tarde. A feira vai até as 8. Dá tempo de vir, mas bem rápido porque está bem complicado o trânsito. Então, em geral aqui. Então, estande dos armários inteligentes aqui. Olha a galera. Desse do outro lado, PPA. Trazendo soluções. Vamos dar uma passeada pelo estande da PPA para mostrar o que esses caras trouxeram para a feira hoje. Vamos ver aqui. Alarmo comunitário. Isso é interessante, hein? Vamos rodar. Vamos rodar aqui para ver. Faixa das cancelas. Acho muito legal essas cancelas com essa faixa de LED aqui. Conforme o carro passa, enfim, vai dando acionamento aqui com o relê. Manda de cor, fica verde, fica vermelha. Bem legal também. Estão girando aqui. Galera lá da Passionato Café. Marca da própria PPA. Muito legal. Vamos ver quem está sentado. Vamos ver se a gente acha a galera aqui. O áudio que eles prepararam. O PPA sempre faz um áudio bem bacana para a galera. O pessoal gosta muito dessa porta aqui. Porque ela lembra a porta de hangar, né? Então, você tem um lugar mais estreito. A porta vem subindo. Passa por ali. E vem para cá. Muito legal essa ideia também. Os caras aqui mostrando a automatização do todo. Muito legal também. Vamos rodando aqui. Os motores. Todo ano eles trazem essa solução aqui. Eu acho bem legal para mostrar para vocês. Quer ver? Você tem a parte de um motor convencional de um portão basculante, certo? Só que se você não tiver espaço para colocar a máquina aqui. Você vê que está até solta ali o braço. O que eles fazem? Eu vou vir desse lado aqui, ó. Você tem essa máquina aqui. Ela é enrolada ali naquela parte. Ele faz a tração ali e ele consegue subir o motão. Inclusive, aquela parte ali em cima, agora está apagada, mas ela sente também. É uma parada muito legal. Olha, tem a galera colocando aqui. RF Borda. Consegue mostrar algo relacionado a dash cam, análise de vídeo? Posso dar uma olhada, bonitão? Vamos rodar pela feira aqui. Eu vou ver que eu consigo algumas coisas relacionadas à análise de vídeo aqui também. Tem muita coisa bacana rolando. Vamos andando aqui pela feira. Aqui, ó. Os controles de acesso. Sensores para portas automáticas. Olhando. Pessoal ali na área fechada. Sensores de barreira IVA. Olha o grande Franklin Maia aí. Esse cara é monstro, hein? Vamos juntos, Franklin. Olha lá. Vamos andando, vamos andando. O pessoal ficou para lá. Olha lá. Se você está chegando aqui na live... Vai lá, tio. Tamo junto, bonitão. Tamo aqui. Se você está chegando agora aqui nessa live, estou fazendo agora um vídeo aqui ao vivo. Olha o Fábio Faria entrando aí também. Mostrando um pouco sobre a ExoSec 2024 que está rolando. Ontem foi o primeiro dia. Hoje, segundo dia. E vai até amanhã. Então, se você não consegue vir hoje de jeito nenhum, não perca essa oportunidade de conhecer as novidades do mercado, soluções, enfim. E, claro, fazer todo aquele networking com a galera. Então, aproveita. Vou dar mais um giro aí pela feira. E vem para cá, bonitão. Vocês estão perdendo. Olha o Meduri chegando aí também. Vamos lá. Easy. Qual que é? Você colocou outro dia? Claro, quero os tótens da Easy. Sensacional. Sensacional. Meduri. Tamo junto, bonitão. Tem muita coisina para fazer. Para quem não sabe, o Meduri tem a empresa dele. Os caras fazem autoatendimento por tótens. Então, quem não conhece, Meduri, bota aí escrito o nome da empresa, link, arroba, enfim. Manda a galera te procurar aí, que é uma parada muito bacana, hein? Galera chegando. Vamos? Vamos que vamos, vamos que vamos. JFL Alarmes. JFL sempre fazendo um estande grande também aqui na ExoSec. Aquela parte ali, eles costumam colocar parte de alarme de incêndio. Ó, sensores ativos lá na ponta. Então, você não precisa de fio. Eu vou até lá mostrar para vocês. Vamos lá, dar uma olhada. Vamos ver aqui. Ó. Ó o IR aqui. Então, qual que é o esquema? Você faz a alimentação do primeiro e ele reflete pelo segundo. Então, você não precisa puxar uma infraestrutura de um lado ao outro do portão, enfim, na área que você precisa fazer esse sensor de barreira. é muito legal essa solução, principalmente para onde não tem infraestrutura. O que eu falei para vocês da alarme de incêndio, ó. A parte da alarme de incêndio aqui também nessa parte. A parte dos sensores de movimento ali. Vamos andando. Olha a fila que está isso aqui, galera. Tem muita gente hoje. Vamos dar uma olhada lá no outro santo. Eu acho. Que mais? Vamos sair por aqui que eu acho mais fácil. Galera tirando foto aqui, ó. O pessoal aproveitando, ó. Ó o Amaral ali, junto com a galera. É isso aí. Quer tirar foto? Ô pai, você quer tirar foto com o Amaral? Não, Betinho. Olha aqui, ó. Motores da gara, hein? Eu não entendi muito bem, mas meu pai falou alguma coisa do Amaral ali, velho. O Palmeiras está contratando. Ele falou, não, para aí. Meu pai falou do Amaral que o Palmeiras está contratando. Olha, pessoal perguntando aqui, ó. Tem novidades? Sim, tem novidades. Eu passei agora pelo estande da Positivo. Daqui a pouco eu volto lá para mostrar para vocês. a Positivo está chegando com controle de acesso. É bem legal o sistema que eles estão colocando também para o mercado. Ah, e dois anos de garantia nos equipamentos. Geralmente a galera acaba colocando um ano só, os fabricantes. Eles estão oferecendo dois. Isso é bem legal. HikeVision. Lá embaixo, a parte da Insight que cuida de softwares. o som da Garen, no-break, baterias, controle de vaga. Isso é uma parada muito legal. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Para vocês que estão acompanhando aí e perguntaram sobre novidade, vou te mostrar um negócio aqui que é muito legal, que é a questão de casas inteligentes, soluções de áudio e tudo mais. vamos mostrar aqui, vamos mostrar para o outro aqui. Caixas embutidas e as de sobrepor mais a corneta. Então tudo isso aqui você consegue fazer ligação por IP e dimensionar para qualquer tipo de projeto, seja para poder fazer um sistema interno ou alguma localização, loja, enfim. É um negócio muito legal as soluções. E aí você consegue montar o SQA adição ao áudio tudo via IP. É muito legal. Legal. Solução de áudio em rede. Sensacional isso aqui. é uma parada muito legal. E a qualidade de áudio bem bacana também. Pegada tipo JFL, JFL não, é... Acho que é aquela do... da... daquela caixinha de som. Sei lá, isso me fugiu o nome agora. Mas enfim. Qual é o nome daquela caixinha de som de alta qualidade lá? JBL. JBL. Isso, boa. A JBL é a marquinha. A mesma pegada, dois anos de garantia em CFTV. Exatamente, o Júlio falando aí, dois anos de garantia em CFTV na Positivo. Bem legal. Isso é uma solução interessante se você tiver uma questão de insegurança perimetral. Aliara, tem tanta parte das cercas maiores. Deixa eu do outro lado mostrar o cabo do sensor de fibra. tem o sensor para fibra ótica e o sensor microfônico. Basicamente, como é que funciona essa solução? Vamos supor que você... Eu vou virar a câmera para falar com vocês que é o mais fácil. Vamos supor que você tenha uma segurança perimetral que você precisa fazer uma área e você, sei lá, é uma área que você não pode levantar um muro ou alguma coisa assim e tem que deixar seca ali. Só que é uma área de vulnerabilidade. Então, o que você faz? Esse sensor que está aqui ele é ligado nessa central e se alguém chacoalhar o portão, a grade, alguma coisa, ele gera uma onda ali e ativa uma notificação na central de monitoramento que está cuidando dessa segurança. Esse sensor é bem interessante. Deixa eu dar mais um... Virar aqui para mostrar. Aqui, ó. Ele mostra aqui quanto que eu movimento... Deixa eu ver, eu vou chacoalhar aqui, ó. Acho que eles desligaram, vai ser encostado ali. Mas ele chacoalha ele vem para cá e esse sensor aqui, ó. Muito legal. Muito legal mesmo isso aqui, ó. Olha, Karina entrando aí. Fala, Karina. O que mais? Vamos ver. Vamos ver as soluções. Ó. Aquele mesmo princípio do sensor lá. Quando chacoalhava, ele gerava esse aqui com o sensor para poder ver colisão. Então, se bater aqui, ó. Vamos bater aqui, ó. Ele vai gerando ali, ó. Já começou. Tudo por causa da batida aqui. Ele acusa e gera lá. Muito legal isso aqui. Vamos continuar andando. Tá gostando da feira? Muito boa. É? Tá bom. Tá gostando da feira? Muito boa. Muito bom. Vamos andando. Vamos lá, pessoal. O que mais vocês querem ver da feira? Parte de software? Alianza? Ó, estamos chegando aqui na Alianza. Ó. Ó os bonitões aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer. Eu fiz agora há pouco um vídeo mostrando aqui, ó. Esse carinha aqui é um leitor de íris para poder fazer controle de acesso. Eu fiz agora há pouco o meu cadastro aqui. Vamos ver se ele vai funcionar de novo. Vamos ver. Tá validando. Afasta um pouquinho. Se aproxima. Falhou. Bom, eu acho que eles limparam aqui o sistema para poder cadastrar a galera. Ó, verificando. É. Eles limparam aqui o sistema. Achei que eles iam se deixar liberado aqui. Mas depois eu vou pedir para gravar de novo. Inclusive, nos rios tem um vídeo mostrando como é que funciona isso aqui, que é uma parada muito legal. vamos dar mais uma volta aqui. Aquele bar tem um cara lá onde, o suficiente. O cara não... Tudo bem aí? Como vai? Estamos ao vivo, Tiagão. Chama a galera para viver o estande da Aliança. Pode vir. Vem aqui que vai ter muita coisa boa que eu vou apresentar para vocês. Muita novidade. Muito boa. Agora fala que você está zoando o meu pai aí. ele está virando famoso na internet. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. Muito bom. É isso. É esse aí mesmo. É o do bar lá. Olha o Fredinho. É. Isso aí. Muito bom. vou mandar aqui. Vamos ver. Vamos ver se o cara foi fortão mesmo aqui, ó. Ah, vá. Ah, vá. Quanto? Pronto. Já ganhou a bolsa. SDC full time com sistemas. Vamos dar uma olhada ali nos servidores da SDC. É uma parada muito legal aqui. O que mais está chegando? Galera, vai mandando mensagem aí e vai falando o que vocês querem acompanhar aí da feira que eu mostro para vocês. Delta Move. Ingemoura lá na frente com a parte dos no break para portão. Enfim, banco de baterias. Ó, SDC trazendo os servidores aqui pra galera. Muito legal. Vamos andando. Vamos andando. Presidência da VET também. Empresa forte sistema de alarmes. Vai lá. Segler, Sigma, Shield. Ó, as empresas chinesas que aparecem por aqui. E é impressionante como esses equipamentos parecem com os equipamentos que são nacionalizados aqui, né? Quem aí consegue reconhecer algum desses equipamentos aí no mercado? Esse aqui, por exemplo. Ou esse aqui. E aí, e esse aqui? Parece com algum que você conhece? Muito legal. Vamos andando. Vamos lá, vamos andando pela feira. Security. Vamos lá. A gente fez o encontro profundo. Cara, a feira é muito grande. É por isso que eu falo. Deixa eu virar a câmera. A feira é muito grande. É por isso que eu falo pra vocês. E um dia só, ou dois dias, é praticamente impossível você conseguir. É praticamente impossível. Você não consegue ver tudo que você precisa ver de verdade mesmo com a tendência. E é legal você fazer networking e tá por dentro das novidades. É muito bacana. Deixa eu virar aqui, ó. Ó. E olha que loucura. são 4 e 6 da tarde e a galera ainda tá chegando, ó. Tem gente chegando pra feira. Olha que legal. Logo na entrada, Stange Damone, galera Rafael Danzi, Fabio Copp, gravei com os caras agora há pouco. Deixa eu ver aqui, ó. A apresentação aqui, ó. Sistema de portarias. Enfim, tem uma plataforma muito interessante também. Ó, os caçadores dos pica-fio. Vai até as 8 horas da noite. Começa 1 hora da tarde. Todos os dias de terça, né? 4, 5, 6. Terça, quarta e quinta. Então tem até amanhã. A galera... Ah, e detalhe lá. Lá na frente, com o DeFi. A gente dá a volta e vai passar por lá também pra dar mais uma olhada pro pessoal. e vou mandando. Papais, Asa Boy. Detalhe, né? Que é interessante falar isso, ó. Asa Boy, Papais, ContraID, Acura, faz parte de tudo da mesma empresa. O grupo Asa Boy, que é o grupo sueco, se for me engano, acho que é sueco. Foi o grupo que fez a aquisição da toda essa linha e, cara, os caras estão vindo forte no mercado. Vamos pra cá. A HID também é do Grupo Asa Boy, bem lembrado. Ó, Volt, parte de sistema de energia solar, ó, foi montado, a bateria. Detalhe que a Volt ainda vai participar do SEG Summit dia 23 de outubro lá no distrito AIMB. Vai ser bem legal também essa parte. de compra e distribuidora. Não, o que mais? Vamos pra cá. Johnson Controls. Ana Lúcia entrando aí. Não mais, rapaz. Johnson Controls. Vamos pra cá. Security. MCU. Os caras têm a proposta de fazer ligação nos equipamentos sem fio. Então, antenas, leituras de tag sem fio, ó, cancela. Bem legal ser nos caras também. Pela feira você vai passeando tem pipoquinha pra galera à vontade. Vamos andando. Olha isso, gente. Olha a quantidade de gente que tá na feira, cara. Isso porque a gente tá num corredor lateral, hein? Um corredor periférico aqui que é o Seiscentes. Imagina lá no meio como é que tá. Muita gente. Vamos lá, vamos andando. O que mais? Rossi. A gente viu agora há pouco. montana, parte de metalurgia ali, cerca elétrica. Vamos andar pelo outro lado. Sim, Ana Lúcia, essa feira é muito legal. Expo Sec, a Feira Internacional da Segurança. Rafael, o senhor Adilson, todo mundo presente aqui acompanhando. Vamos andando. Praça de Alimentação e lá do outro lado, depois eu acho que eu vou entrar de novo fazer uma outra live com vocês, lá do outro lado tem também a parte das Forças Armadas, Polícia Militar, Civil e tudo mais. bem legal. Atende portaria. Atende portaria. o pessoal vai passando e vai falando oi. Olha que legal ali, analítico de vídeo. Isso aqui, se eu não me engano, ah, isso aqui é pra veicular, eu acho. Isso aqui. Muito legal. Vamos andar. É isso aí, galera. Isso aqui é um pouquinho do que tá rolando na Expo Sec 2024. Lotado, eu vou dar mais um giro aí, depois eu faço uma outra live pra mostrar pra vocês e fica de olho nos views, nos stories, nos feeds, e tem muito conteúdo bacana aqui pra mostrar pra vocês. Então aproveita, já deixa o like e quem tá chegando agora não esquece já de me seguir aí. Tamo junto, valeu. Muito legal esse giro que eu dei ali pela Expo Sec mostrando várias soluções, galera com catraca, galera com reconhecimento facial, com câmeras de pele, IPR e detalhe, o negócio muito legal que eu vi lá foi a Positivo parando a feira lá, sorteando pra galera 5 mil reais em prêmio. Cara, esse negócio foi muito legal também, além de todos os amigos, parceiros que a gente encontrou lá, o pessoal da Lacerda, GP Control, enfim, foi muito bacana também, inclusive, um grande abraço pro pessoal da Amone, a gente gravou um vídeo lá com o pessoal da Amone, foi muito bacana. E por falar na galera da Amone, os seus conterrâneos ali, o pessoal de Bauru também, da Condify. Na Condify é um sistema que ele faz todo o gerenciamento pra controle de acesso. Vou entrar aqui no site pra mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que legal isso aqui, ó, ele tem essa interface aqui que é muito legal, então ele tem tanta parte lá do controle de acesso de visitantes, prestadores de serviço, enfim, a galera que circula pelo condomínio, pelo escritório, enfim, pra instalação do local onde você consiga colocar isso aqui, porque na verdade não é só pra condomínio, você consegue colocar em escolas, hospitais, tudo aquilo que você consiga colocar um controle de acesso, certamente você consegue colocar essa solução da Condify. Além disso, ele tem também a parte do aplicativo, então se é um caso de condomínio, você faz o gerenciamento das encomendas, você faz o gerenciamento das correspondências, você tem o contato entre o síndico e o corpo diretivo e os moradores, enfim, é um negócio muito legal. Agora, pra você que é integrador, que é instalador, que quer uma parceria, vamos supor que aconteça o seguinte, você faz a implantação lá num cliente seu, e aí passou um tempo, você curtiu a solução, achou muito legal, achou que percebeu o quanto a Condify conseguiu te atender, só que você expandiu a sua equipe, deu tanto certo o negócio que você expandiu a equipe, você vai ter que treinar todo mundo de novo? Calma, fica tranquilo, porque a Condify, ele tem um programa lá ilimitado de treinamento pra galera, além de um sistema lá de perguntas e respostas frequentes, o FAC, onde você encontra várias respostas pras suas dúvidas, ele tem um atendimento ali que você liga, você pode mandar o WhatsApp, enfim, e quantas vezes forem necessárias pra equipe da Condify treinar o seu time, então, poxa, isso é mais uma forma da Condify valorizar você técnico, instalador, integrador de sistemas, então, pra você saber mais, muito simples, entra aqui no condify.com.br pra saber as diversas formas que a Condify tem de solução ali pra te ajudar ali de recursos na plataforma que é extremamente customizado e como que você pode encaixar isso na rotina dos seus colaboradores e no seu negócio também. Curtiu? então já deixa o like aqui no nosso vídeo e tamo junto. Bonitões e bonitonas, esse foi o MagoCast, eu tenho certeza que você curtiu bastante porque afinal de contas você tá me acompanhando até agora aqui, então deixa o like, clica aí no badulac pra ativar o sininho e se você não for inscrito no canal, também se inscreva. eu queria agradecer bastante também nossos colaboradores, nossos apoiadores, a Nice, a Alianza, a Stock Soluções, a Condify que a gente falou agora há pouco aqui também que é um grande parceiro da Stock e todo mundo que dá todo aquele apoio pra gente, inclusive essa semana batemos um milhão de contas alcançadas nas redes sociais, então isso aqui eu devo muito a você que me apoia todo dia aqui no canal do Mago e nas redes sociais, então muito obrigado, meu nome é Anderson Magu, rolo compressor pra vocês venderem e tchau, valeu!